E galera, eu tô aqui agora pra agradecer os 5 mil seguidores no YouTube, quero pedir, agradecer do fundo do meu coração vocês, só Deus sabe o trabalho que tá dando pra conseguir seguidor pro canal, gente, eu penso não, eu acredito muito que meu sonho é bater a marca de 100 mil inscritos, que eu quero ganhar aquela placazinha do YouTube, fico muito feliz pelos seguidores, muito obrigado aí você, eu aceito a sua opinião que me critica, eu aceito tudo de vocês aí, entendeu? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, só tive tempo de fazer esse vídeo aqui agora pra agradecer, que eu tô aqui no interior, que eu sou do interior, entendeu? Vivo no Interesina, mas moro no interior, então eu quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo pela força, Deus vai abençoar cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, do fundo do meu coração.